Atenção nesta declaração sobre Pelé. Direto da terra de Maradona, César Luiz Menotti diz que Pelé foi um deus no futebol. Pelé parecem que são distintos, porque são poucos, então parecem que são distintos, mas Pelé foi físicamente uma coisa incrível. Subia e se quedava no ar, parecia que tinha um paracaídas e depois hacia tudo, tudo. Então digo que para mim foi um dos mais grandes da história. Creo que não aparecerá nunca mais um igual. Ouviram? Direto da Argentina, o técnico campeão do mundo de 78, César Luiz Menotti.